Olá, bem-vindos a parte 2. Agora vamos discutir um pouco mais sobre genética e qual a relação da genética com o exercício físico. Vamos relembrar alguns conceitos importantes, como mutação e polimorfismo. A mutação é a mudança na sequência de nucleotídeos ou no arranjo do DNA. Enquanto os polimorfismos são uma espécie de mutação, mas um pouco comum. Polimorfismos são as variantes que estão presentes em mais de 1% da população. A relação de polimorfismo com exercício físico tem sido cada vez mais estudada. Um exemplo é o polimorfismo R577X do gene ACTN3. O gene ACTN3 codifica alfa-actinina-3, uma proteína presente nas fibras musculares esquelétricas. Estudos apontam que a presença dessa proteína tem relação com a geração de força muscular. Enquanto outros estudos também apontam que a ausência dessa proteína em sua forma funcional poupa economiza o glicogênio muscular durante o exercício, aumentando o desempenho para atividades de longa duração. Falar sobre exercício físico genética é quase que obrigatoriamente falar sobre a epigenética. A epigenética é a ciência que estuda as mudanças herdadas nas funções dos genes. Porém, são mudanças que não alteram as sequências do DNA. A epigenética, ela resulta de mudanças químicas na cromatina lá dos cromassomos. Essas modificações químicas da cromatina, elas ocorrem de duas formas. Seja por metilação do DNA, ou seja, o empacotamento do DNA. Um DNA mais condensado, uma cromatina mais condensada. Seja pela acetilação do DNA, ou seja, o afrouxamento, o desempacotamento do DNA. A metilação e a acetilação do DNA dizem respeito à expressão gênica. Quais genes serão mais expressos e quais genes podem ser suprimidos? Nesse caso, percebemos aqui a relação com o cromossomo. Uma cromatina mais despacotada é uma cromatina mais frouxa. Enquanto uma cromatina mais empacotada é um cromossomo mais denso, mais condensado. A metilação e a acetilação, elas ocorrem aqui, nos nucleossomos, através das estonas e do DNA. Estonas são as proteínas que vão estar ali, amarrando, vão estar unidas ao DNA, dando essa conformação de frouxa e uma conformação mais apertada. Nesse caso, o exercício físico é um dos fatores que podem alterar a conformação da cromatina, desempacotando o DNA ou apertando e condensando essa cromatina no cromossomo. Estudos apontam que o treinamento aeróbico, ele altera o padrão de metilação na musculatura, desencadeando redução de gordura corporal. Outros estudos também apontam que a prática regular de exercício físico melhora a memória e protege contra doenças neurodegenerativas, tudo isso como modulador de fatores epigenéticos. Exercício e longevidade Qual a relação entre o exercício físico, genética e longevidade? A longevidade está muito associada ao comprimento dos telômeros, que são regiões na extremidade dos cromossomos que protegem o DNA. O comprimento do telômero, ele diminui com o envelhecimento. Dessa forma, se sabe que o exercício físico, ele possui relação com o comprimento dos telômeros. Esse primeiro estudo, ele relaciona atividade e exercício físico ao comprimento dos telômeros. Ele observou que atividade física e exercício físico possuem relação com telômeros mais longos, porque aumenta a atividade da telômerase, a enzima de proteção dos telômeros, diminui o estresse oxidativo, diminui a inflamação crônica e aumenta o número de células que preservam o músculo. Nesse segundo estudo, que traz o exercício físico como um modulador do envelhecimento, tem-se que o exercício aeróbico, ele também aumenta a atividade da telômerase, diminuindo o estresse oxidativo, diminuindo a inflamação crônica e reduzindo a morte celular, ou seja, contribuindo para a longevidade do indivíduo.